Pap, 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 prepare seus ouvidos Papu, 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 papu Ah, agora a festa vai começar Aê, fica à vontade, tá? Esse é o DJ Lennox, o Gabo na produta Vou chamar o DJ Lennox e partir pra revoada Eu vou pra Maravate, onde só tem piranha chique Que da rabo cê tá bebendo copo de uísque Que da rabo cê tá bebendo copo de uísque Eu vou lá pra Maravate, onde só tem mina chique Que da rabo cê tá bebendo copo de uísque Que da rabo cê tá bebendo um uísque Pode sentar devagar, 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 devagar Tá sentando igual maluco, assim vai me machucar Tá sentando igual maluco, assim vai me machucar Esse é o DJ Leme, o brabo na produção O brabo na produção Esse é o DJ Leme, o brabo na produção